Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias e Casa de Carnes Barra Alegre. E aí parceiro, carro pipou, o que tá pegando aí? A bateria tá no pé. Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821-8870. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de 29 anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de 119,90 a base de troca no Gildomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama, Empatiga, 3821-8870. Bateria KF. E atenção, 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 casa de carnes Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Não aceitamos cartão de crédito ou débito. Aceitamos pagamento somente em dinheiro. Temperamos a sua carne. Estamos atendendo também no varejo. Casa de Carnes Barra Alegre, atendimento de segunda a sábado, de 8 a 6 da tarde. Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre, 3824-8094. Zap Carnes, 98753-8760. Na Avenida Tancredo Neves, no bairro Todos os Santos, em Coronel Fabriciano, na manhã de ontem, um homem de 54 anos foi preso por furtar a roda de uma bicicleta. Militares foram acionados a comparecerem no local nesta manhã, quando uma testemunha havia presenciado a ação do autor de 54 anos retirando a roda dianteira da bicicleta. O veículo estava trancado por uma corrente e cadeado em um poste, mas mesmo assim o autor não se intimidou e retirou a roda do veículo que estava livre da tranca. A testemunha disse aos policiais militares que passou a acompanhar o ladrão até a chegada da corporação. O homem de 54 anos foi identificado e preso na rua Sérgio Romanelli, transportando a roda. Além do objeto do furto, foi encontrada com ele uma chave de roda, ainda suja de graxa, ferramenta usada na prática do furto. Os policiais tentaram identificar o dono da bicicleta, mas segundo os funcionários do posto de combustíveis, todos os dias, O proprietário desta bicicleta tranca o veículo no poste por volta das 5h40 da manhã e pega carona em um automóvel, possivelmente para o trabalho. Normalmente, retorna a pegar a bicicleta no fim da tarde. Os policiais militares pediram que os frentistas do posto de combustíveis informassem ao homem para que procurasse a polícia assim que chegasse do trabalho. O resto da bicicleta permaneceu trancado ao poste, sem a roda dianteira. O preso, que já possui passagens pela polícia militar, autor deste furto, foi encaminhado junto ao material para a delegacia de polícia civil. Um homem já conhecido no meio policial por várias passagens, foi preso pela equipe militar em Coronel Fabriciano. O autor estava comandado de prisão em aberto. O repórter Jota Passos conversou com o Tenente Rodrigo, do 58º Batalhão, que deu mais detalhes sobre esta ocorrência. A participação do primeiro Tenente Rodrigo, ele que pertence ao 58º Batalhão, em Coronel Fabriciano, e é do Tático Móvel. A polícia militar, mais uma vez dando a resposta à sociedade, logrou êxito em capturar o indivíduo que possuía mandado de prisão em aberto e garantir a tranquilidade da sociedade mineira. O indivíduo já era conhecido no meio policial, pelo fato de encontrar-se a ordem judicial em aberto. Então, durante o patrulhamento, conseguimos deparar com o indivíduo, sendo dado cumprimento à restrição judicial e encaminhada à delegacia de plantão. E a importância do patrulhamento ostensivo, né, o Tenente Rodrigo? Com certeza, a importância do patrulhamento ostensivo e conhecimento dos cidadãos infratores aí, que atuam na área aí, da unidade. E a Polícia Civil de Inhapim cumpriu em Belo Oriente o mandado de prisão preventiva em desfavor do segundo suspeito de praticar um homicídio contra Divino Lourenço da Silva, de 40 anos, na zona rural do município de Inhapim, no dia 14 de junho deste ano. No dia dos fatos, a Polícia Militar foi informada que um cidadão teria sido localizado, debaixo de uma marquise de uma construção, no distrito de Santo Antônio do Alegre, com sangramento na boca e encoberto por um lençol de cor branca. Os militares foram até o local e encontraram o corpo de Divino com diversas perfurações de faca. A polícia identificou na época que dois suspeitos participaram do crime. Um jovem de 20 anos, que foi preso um dia após o fato, e este, de 26 anos, que estava em liberdade. De acordo com a Polícia Civil, com o cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado ao presídio de Azucena para as demais providências. Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Ibatinga, deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva, expedido em desfavor de um homem suspeito de descumprir medida protetiva de urgência em favor da sua ex-namorada. A vítima teve um curto relacionamento com o suspeito que não aceitou o término e sofreu diversas ameaças dele. Mesmo após a expedição da medida protetiva, o homem continuou com as ameaças e perseguições contra a vítima. O homem já havia sido preso anteriormente por descumprimento de medida protetiva em face da mesma vítima. E após obter liberdade provisória, voltou a descumprir a cautelar com diversas ameaças à vítima, resultando na expedição de novo mandado de prisão. O autor foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia. E bombeiros militares apagaram as chamas que atingiram uma casa no aglomerado da Rua Pouso Alegre, no centro de Ibatinga. O fogo começou no quintal do imóvel na manhã de ontem, durante uma limpeza que estava sendo realizada no local. Contudo, ele se alastrou e atingiu a residência, provocando danos na edificação e também nos móveis do local. De acordo com informações, por volta das oito da manhã, a corporação foi informada de um incêndio na residência. Um amigo dos moradores fez uma limpeza no quintal e atingiu fogo. Contudo, as chamas saíram do controle ao atingir algumas bananeiras. O fogo atingiu a varanda da residência, provocando danos em móveis, na pintura e na rede elétrica. O incêndio foi combatido pelos bombeiros com a utilização de três mangueiras. Cerca de oito mil litros de água foram utilizados para apagar as chamas. Logo depois dos trabalhos de combate ao incêndio ter sido realizado pelo corpo de bombeiros militar, a equipe fez uma avaliação da estrutura do imóvel. Inicialmente, não se constatou nenhum risco para a edificação, que é de alvenaria e concreto armado em dois pavimentos cobertos com telha de zinco. A moradora da residência foi orientada a procurar um eletricista profissional antes de religar a rede elétrica do imóvel. Ninguém ficou ferido. E a polícia militar foi acionada a comparecer, na noite de ontem, na rua Elias, no bairro Canaã, em Ipatinga. Ao chegarem ao local, dois suspeitos estavam empurrando um automóvel, faltando uma roda. Um menor de 17 anos e o maior de idade, Ademilton Gonçalves, de 42 anos. O menor de idade foi abordado pela polícia e com ele estavam 14 pedras de crack e dinheiro. Com o maior de idade, nenhuma droga foi encontrada. Militares, naquele momento, levantaram informações sobre o veículo e foi confirmado que o mesmo havia sido furtado a poucos instantes, próximo à unidade de pronto atendimento de Ipatinga. O autor maior de idade foi preso e o menor apreendido juntamente com os materiais e todos encaminhados para a delegacia de polícia para demais providências. Repórter Sandra Serafim E aí Tchau, tchau.